O Bitcoin é o dinheiro que é transmitido por qualquer meio de comunicação. Hoje em dia, comunicação, o custo tende a zero, porra. Se você faz e-mail e manda e-mail de graça, não é isso ou não? Apenas o custo do teu tempo, que como o tempo é pequeno, ele passa a ser irrelevante, lógico. Porra, pra você deixar uma mensagem eterna pro seu filho se você morrer, velho? Inclusive, o ideal é que nisso você tenha, inclusive, a senha do seu e-mail. Você pode mandar pra diversas pessoas e com diversos prazos. Você pode mandar pra, sei lá, seu irmão, seu pai com três meses. Seu pai com três meses, com seu irmão em seis meses. Se eles não tiverem acessado pra sua mulher em nove meses, não é isso? Não, cara, eu acho que tudo isso que ele fala... É bacana isso, né? Porque, Clodric, você pode mandar pra sua mulher, você morrer, sua mulher, sua filha se fode, não é isso? Verdade. Ou não? Eu acho que tudo isso que ele fala, cara, é inegável. Ele tem que inventar, Clodric, pode morrer para as pessoas. A gente pensa igual na parte econômica, é inegável tudo que ele fala do custo, é inegável. A questão é justamente o que eu acho, que é o que eu já estava falando domingo lá na palestra do teu evento Bitcoin ou nada, é... Qual é a lei de... Por que as pessoas continuam legitimando o estado da força? Pra mim o estado é igualzinho à máfia. A lei de Estóteles e Platão demonstraram formalmente, 300 anos antes de Cristo pisar a terra, que a maioria das pessoas eram escravos pela própria natureza. Claro, concordo, é isso. E é por isso que eu acho que a única coisa que ainda deixa o estado de pé, e consequentemente isso tem a ver com as moedas fiduciárias, é justamente a confiança que eles depositam como se fosse uma obrigatoriedade seguir o que lhes foram ensinados nos últimos anos. Vamos falar de um ponto. Até a Primeira Guerra Mundial, você deve saber muito bem disso, primeiro e logo depois, ali antes da quebra de 29, os principais estados do mundo, países do mundo, tinham um peso de mais ou menos 5, 6% do PIB, tamanho do estado frente ao PIB. Hoje está na casa em 35, 60% do PIB, a França tem 60%, é o maior estado do mundo frente ao PIB. Você tem alguns países menores, Hong Kong, Liechtenstein, Singapura, que tem 16, 17% do PIB, o Brasil está beirando 40% do PIB. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que enquanto as pessoas legitimarem e acreditarem que o estado está dando alguma coisa de volta, eles não continuarão entendendo a grande parte da mensagem que o 381 fala, que a questão não é compre bitcoin para subir e ficar rico. A mensagem que ele passa é muito mais profunda, não é isso? Não seja escravo pela própria natureza, não sustente puta, não sustente filho da puta, as mães solteiras têm que permanecer solteiras, não é isso? Ou se sustentar, que saiba que está sustentando, não negue isso. Tire o pão da sua mesa, do suor do seu trabalho, agora você não é obrigado a dar o suor do seu trabalho e dos seus ancestrais a vagabundo. Derramar sangue de vagabundo em flagrante, honre seus ancestrais, honre seu pai, sua mãe, seus avós, honre o sacrifício que ele não deu, não dê o dinheiro deles a vagabundo, não tenha sua mão suja de sangue de aborto, castração de criança e sodomia, estupro de falsa acusação de estupro. E a única maneira de fazer isso facilmente, de maneira barata, é comprando Bitcoin. Eu tenho o quê? Não, aí entra o outro ponto. Imagina eu, por exemplo, que eu tenho uma empresa de investimentos, e aqui é uma pergunta, porque nesse ponto talvez a gente tenha uma divergência. Minha atividade número um é justamente cuidar de carteira de investimento de clientes. Grande parte das pessoas não entendem ou não conseguem pensar num mundo sem Estado ou sem seguir as regras do que, pra mim, é ilegítimo, que é o Estado mafioso. Como você acha que essas pessoas em D0, tô falando hoje, tá? Não tô falando uma mudança de mentalidade. O que essas pessoas, pra você, deveriam fazer com a carteira de investimento? Pensa um cara que tem, sei lá, 10, 20 milhões de reais. O que esse cara faria? Não com a tua cabeça, mas no teu pensamento, o que você acha que esse cara deveria fazer? Se você considerar que Janja é uma presidente legítima, que Janja vai ser a próxima presidente, né? Vira a boca pra lá, Renato. Não, depende. Se o cara fez o L, manda ele botar o dinheiro na poupança, velho. O cara que fez o L... Não, o cara que não fez o L, vai. O cara que não fez o L... Ele merece o tesouro de L. Não, o cara que fez o L merece. Ele merece investir na Bovespa, não. Principalmente, eu tava falando da minha mulher esses dias. Tem aquelas pessoas que, cara, são escravos do próprio Estado, pela própria natureza, que o Estado mantém eles praticamente semi-analfabetos. Esse cara não entende a mensagem, né? Agora, um cara que estudou, que tem conhecimento e fez o L... Desculpa, esse cara merece. Aí é o que você tá falando. Eu vejo o inverso, professor. Normalmente, os caras mais humildes aceitam mais a minha mensagem do que os magnatas bilionários. É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Não, não, você entendeu errado. O magnata milionário, esse merece. Tem um artigo, inclusive, do Croessus, que é porque os yuppies vão ser os últimos a aceitar o Bitcoin. O cara que é bilionário, o cara que é magnata, ele acha que o sistema funciona pra ele. Sim. Pro juiz. Sim. A justiça funciona? Sim, concordamos. Ele chega no juizado lá e é respeitado ou não? Sim. Agora, o frentista lá, se sofreu uma falsa acusação de estupro, ele tem como se defender com a advogada porra toda? Não, tá fudido. O praça de polícia sabe que não tem lei? Que ele prende o vagabundo, o vagabundo tá solto em dois dias, ele responde cinco anos de pade? Claro. Hein? Lógico, não. Concordamos. Concordamos. Esse cara é muito mais vulnerável ao ginofascismo, ao estado de exceção, às lorra toda, hein? Se vinha outro também, eu sou bem-vindo, viu, magnata? É isso. Não, concordamos, concordamos. O cara, o pobre fudido, esse cara, ele tá numa situação muito pior, concordamos. Eu digo a mesma coisa que Jesus disse. Venda tudo e me siga. Venda tudo e me siga. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho ações, meu saldo é negativo em real. Venda tudo e me siga. Quem não deixe nada no Brasil que você não esteja disposto a perder, né? Isso é isso que eu digo. Qualquer coisa desse país, o cara fez uma fogueira em sua fazenda, ele disse que fez uma fogueira em sua fazenda, ele vai tomar sua fazenda, não é isso? Rapaz, já vi caso na Bahia de gente na fazenda, há 70 anos o governo dizendo, não, mas isso é uma reserva indígena. Não, cara, mas eu comprei do governo do estado da Bahia, problema seu se foda. Não é isso, vai embora, não é isso ou não? A Constituição de 88 fala que a propriedade privada é sua, desde que não sirva o interesse público. Se serve o interesse público, ele dá preço na tua propriedade e te toma a propriedade. Na Constituição. Eu acho que você falou um ponto, desculpa interromper, você falou um ponto interessante. Não deixe nada desde que, ou o que você está disposto a perder. Porque realmente o Brasil, até o passado é incerto, né? Para fazer andar aqui o Pedro Malan. Eles pegam até o passado e querem mudar, né? Onde o fundamento e o limite da propriedade privada na Constituição brasileira é a função social da propriedade. É isso? O que é função social da propriedade? Eles chamam de interesse público. O que é função social da propriedade? É o arbítrio de um aspone. Sim. Sim. Se você tem propriedade, a razão de você ter a propriedade é até onde você pode ter a propriedade. Eu tenho o dele aqui, ó. E a razão que você pode ter a propriedade é a vontade de um aspone. O nome disso não é propriedade. A definição da propriedade em todos os códigos, em todas as legislações, desde o Código Justiniano, né? Isso que veio da praga de Justiniano, que foi o que gerou a explosão do islamismo, é a expressão plena de todos os direitos reais. A propriedade vem de Deus. É um mandato divino e da natureza das coisas. Não existe propriedade real onde existe propriedade como fundamento e limite, a função social, né? Então não existe propriedade legalmente nesse país. Você pode ter um outro direito. Agora você dizer que é propriedade. Você não tem propriedade. Seus filhos não são seus. Sua mulher não é sua. Sua mulher pode dizer que não tá molhada e dar as costas e ir embora, né? Isso não tem nenhuma punição. Seus filhos de 14 anos quiser foder dentro de casa, se achar ruim gritar, você vai preso, né? Dando a bunda em sua casa. Seu filho não é seu. Sua mulher não é sua. Sua casa não é sua. Tem nada a ser nesse país, meu irmão. Esse país não é seu, não é nosso. E quem insistir em deixar recursos na mão, no colo de comunista, vai acontecer o quê? Quem botar a poupança no colo do comunista vai receber o quê? A picanha sem a anha, não é isso? É isso. Não é isso que eu recebi ou não? Eu não vou usar. Não é isso que eu recebi ou não? Eu conheci a anha. Tem a anha, né? Cara, mas esse é um ponto extremamente interessante, importante, que eu concordo e eu falo com outro nome nos meus vídeos, mas é isso. A função social não existe. Assim como interesse público não existe. Existe a vontade do magnata lá. É, esse é o ponto. Esse é o ponto. Por quê? É o que, primeiro de tudo, sob o ponto de vista lógico, talvez nós estamos em cinco aqui nessa sala, três na mesa. A gente não vai concordar com o que a gente quer almoçar, o que tomou e o café, o que você quer usar de roupa. E é impossível, então, meia dúvida de burocrata de plantão decidiu que todo mundo quer consumir amanhã quando a gente não sabe se a gente vai querer outro café ou não daqui a cinco minutos. Então, isso aí é uma função social ou interesse público determinado por poucos burocratas que vão dizer que é sempre para o seu bem, para que você vire uma máquina, uma agência de publicidade deles, para que eles possam subir impostos e dizer que estão legitimados para que você financie as causas deles. E volta no que ele está falando. E tem a maior definição, e desculpa me estender, já te passo a palavra, tem a maior definição do Alberto Berengas Linti, que é o economista argentino que eu gosto muito, que o Millet cita, em que ele fala, o conceito de liberdade, o liberalismo para ele é o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, respeitando a vida, a liberdade e a propriedade privada, e que tem como instituições principais o mercado livre de intervenção estatal, a livre concorrência, a divisão do trabalho e a cooperação social. Então, eu não posso interferir na tua vida de forma coercitiva e agressiva, te obrigando a financiar minha agenda. Não faz sentido. É o que a porra do Estado faz diariamente. E volto na pergunta da palestra que eu fiz domingo lá para ele. Por que legitimamos essa merda dessa máfia? A porta, a maioria prefere ir para o Horto State ou a porta larga? Depende, na entrada ou na saída? É, perguntaram a Deus, né, se a maioria vai ser salvo, e ele disse que a casa do meu pai como o casamento do filho do rei, não é isso? Sim, tem uma porta estreita. A maioria que é estreita ou a larga? A maioria que é a facilidade ou a dificuldade? A maioria que é larga, justamente por ser, por entrar todo mundo, que é justamente a causa dos benefícios sociais no Brasil. A porta é larga de entrada e zero porta de saída, para você ficar naquele bolsão dependente de escravo. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, eu não estou falando aqui para a maioria. Qual é o canal mais seguido do YouTube no Brasil hoje? É um canal como esse de investimento, de comprador? Não, não entendi. Qual é um canal de consumo, de putaria, de baixaria? É isso. A maioria das pessoas... E o Lani tem, sei lá, milhões e nego esperando a porta da cadeia lá para a mulher, cara. É isso que eu estou dizendo. A gente não precisa salvar todo mundo. Para o Bitcoin vencer, para acabar essa imundície, a gente só precisa de 1% das pessoas aceitarem. Só que tem que ser 1% top de produtores, né? É isso. Satoshi Nakamoto é John Gault. Satoshi Nakamoto tem um poder. É John Gault. Ele trouxe a arma. John Gault da Revolta de Atlas. É isso. Ele trouxe a arma. A criptografia foi usada como arma em todas as guerras relevantes dos últimos 5 mil anos. Satoshi Nakamoto nos deu a arma para destruir todas as ditaduras do mundo sem dar um tiro, sem violência. É só você não colaborar com essa desgraça. Com o Bitcoin. Eles podem te matar, eles podem te prender, mas aí não tem como lhe roubar um real. Nunca, nunca haverá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin. Quanto é que vale 23 quilos de ouro, Magnata? Quanto é que vale a grama do ouro? Quanto é que vale 23 quilos de ouro? 23 quilos vezes... 23 mil vezes 400, não é isso? Isso. Quanto é? Pois é, esse é o valor do Bitcoin se ele valesse o preço do ouro. Mas o Bitcoin não vai valer só o preço do ouro. O Bitcoin não vai só substituir o ouro. O ouro valia... O market cap do ouro era o valor de todas as fiates em 71. Hoje em dia é menos de um décimo. O ouro já foi pesadamente demonetizado. Se você quiser fazer sua conta de valuation do Bitcoin, Nakamoto Portfólio, só para o Bitcoin bater o valor do ouro, ele tem que subir quase 20 vezes, e a tendência é que ele valha muitas vezes mais, não é isso?